Se a loira é um arraso, a morena é um avião Tem cabra que se apaixona, bebe até cair no chão Entra onde não lhe cabe, porque toda mulher sabe Mata homem de paixão Puxa minha banda Hoje eu venceria em você, mas quando eu perdoe a questão de você Tudo que eu fui, eu vou te chamar por você Talvez só não diga essa minha história Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu votaria que apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade da nossa amizadeira Eu sei, eu sei, eu sei Tá puxando porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô fã, saudade, sabe, saudade Se a gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E eu tô com saudade, dessa amizade Se a gente se perdeu é do palhaço Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Isso é uma boia do palhaço Aboiador Aboiador Isso é sucesso do Aboiador e safadão E essa daqui é a sucesso do Aboiador De Mano Walter Ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro gamba Ela é diferente, muito envolvente Nessa mulher que sabe mexer com minha mente Seu ódio é maldoso Muito perigoso Eu viajando, ela sabe ver Eu tô louco Eu tô louco Se uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco Eu tô louco Se ela me dergota eu vou querer Eu tô louco Eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco Se ela me dergota eu vou querer É por isso que eu falo Não é pra mim Se é trouxando profissional Mas ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro gamba Ela é diferente, muito envolvente Eita mulher que sabe mexer com minha mente Se ela me dergota eu vou querer Eita mulher que sabe mexer com minha mente Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal E você Se inscreva no canal E você 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 E você